A CPI, a CPI no Congresso, pode investigar contratos de governadores, pode investigar questões referentes aos estados, desvios, todos esses negócios de covidão, etc. Pode indiciar governador? Como é que funciona? Porque como é que a nossa CPI aqui em Brasília, que só terá 90 dias de trabalho com foco no governo federal e tudo o que ele fez e não fez no enfrentamento desta pandemia de mais de um ano? Como que a gente vai, por exemplo, Cláudio e público, fazer uma CPI lá no Piauí, lá em Manaus, lá em Roraima? A gente pode pedir documentação, pode convocar governadores, prefeitos, pode, mas vai prejudicar o foco principal, que é o governo federal. O senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Preto da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Eu fui o primeiro a assinar.